O que é o estado? O que é o estado? O que é o estado? Já tá todo bagunçado Todo o céu seguro no teu quarto Tá de brincadeira Tá de esquecer Todo dia por ter certeza Provei de fazer um ano Meio a noite inteira Que saudade da minha ex Que saudade da minha ex Com ela não tem carro É todo dia e toda Que saudade da minha ex Cê dane e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Cê dane e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Cê dane e depois rebola Eu sou viciado em sex Não pode fazer assim Mete o soca, fode, fode Vou testar o piracinho Eu sou viciado em sex Não pode fazer assim Mete o soca, fode, fode Bota essa piraca em mim Mete o soca, fode, fode Bota essa piraca em mim Mete o soca, fode, fode Bota essa piraca em mim Que saudade da minha ex 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 Cê dane e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Cê dane e depois rebola Vai, 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 vai Que saudade da minha ex Cê dane e depois rebola Eu sou viciado em sex, então pode fazer assim Mete soca, fode, fode, bota essa piroca em mim